Todas as ações, todas, e a parede, e voltemos ao processo agora, e a parede, além do ferro, de que a gente falou, vamos falar sobre o inferno, basicamente, na época, como se o ferro já não bastasse, ferro esse que constrói tudo que a China está construindo, boa parte é ferro nosso, nosso na Austrália, eles tem um pouco lá também, mas não se compara, agora, ferro, nióbio, titânio, tungstênio, Foram nossos metais preciosos, diversos tipos de valores, né, não só industriais e bélicos, Eu não sabia que a falência tem trânsito. Trólio, urânio. Então, o que eu estou falando do senhor é o que está na minha cabeça. Nióbio. Eu estava em 35 minutos, não tinha ideia. Quando me disseram, eu disse, ótimo, vamos mostrar para os senhores que estão nas suas cidades do interior, e que não tem até a sua informação, vamos mostrar para os senhores da verdade, que não aparece no jornal, vamos mostrar. Aqui na região dos senhores, aqui, certo, na região de Araxá, os senhores têm, era a maior, que agora na Amazônia descobriu outra, eu não sei se aqui tem, os meus dados eram a maior reserva de nióbio do mundo, nióbio. Claro, meus ilustres, prefeito, eu não sou obrigado a saber disso, não se exige isso. Nióbio é um metal estratégico, é chamado em geopolítica o metal dos próximos séculos. Os senhores têm ideia, é importante o nióbio. E eles aprenderam, a gente falou tanto, eles aprenderam a fazer virar chacota, fizeram o nióbio virar chacota, como fizeram a base lá do pré-sal, eles fazem virar chacota, desestimulam o investidor e destrói o potencial, isso aí é a mídia deles. E outra, eles vivem, cada vez que você investe numa ação, você está fortalecendo a estrutura deles, você está fortalecendo o dinheiro deles. Cada um, ao invés de investir no seu lar, no seu negócio, na sua família, na sua empresa, na empresa do vizinho, na empresa do parente, na empresa do amigo, fortalecer o poder local, nacional, familiar, você investe em ações de um gringo. E fortalece tudo isso do gringo, fortalece a família do gringo, o nome do gringo, a empresa do gringo, o dinheiro do gringo, as ações do gringo. Então é isso, eles ensinaram o mundo, domaram, destraram o mundo, tornaram o mundo grandes parasitas, dependentes desse leitão que eles mantêm, que eles controlam. Então todo mundo ali está dependendo, são ações na produção real deles, na fazenda deles, entendeu? Antes deles perderem, todo mundo perdeu, muito antes eles já se viram. Não tem como alguém ganhar e eles não. Cada vez que você pega a ação, você está valorizando o dinheiro deles, está investindo neles, está trabalhando para eles, está colocando o seu trabalho aqui na fazenda deles. Você é só uma célula NPC, pega dali e leva ali, pega ali e leva ali, pega ali e leva ali. Você não sabe nem o quê e por quê. A sua existência não está produzindo nada, não está contribuindo com nada, não está construindo nada. Está só valorizando o valor de alguém que está construindo lá fora. Agora, se essa nação tivesse uma coesão, investissem o seu trabalho em produzir do seu solo para si próprios, ninguém nesse mundo teria o que nós teríamos. E o mundo competiria pelo nosso papel para ter acesso ao que só aqui é possível. Esse cara já sabia disso lá atrás. Até hoje essa gentalha não aprendeu, até piorou, que a direita na época era contra a privatização. Só piorou. Piorou. A direita hoje se ganhar é um sonho para o gringo, leva tudo fácil. A direita é um bando de puta. Olha a direita. É se vestindo lá de cartolinha, um cartolinha, roupinha. Tudo para vender. É um bando de puta. A direita de hoje é um bando de puta. Que fazem o que tem que fazer para vender. Me visto assim, faço marketing aqui, engano assim. Põe essa roupinha aqui, esse oclinho aqui. Se você mandar, eu põe esse chapéuzinho. Isso é um bando de puta. Tudo por você. Tudo para vender. Tudo para ganhar. Tudo para lucrar. Acabou a dignidade, a moral, os princípios, os valores, as metas, as promessas. Bando de puta vendida. Tudo para ganhar um pouquinho mais. Essa é a direita brasileira. E a culpa é sua que está calado. A culpa é de vocês que não se juntam para comentar o tanto que comentariam em bostas por aí. Então quem se cala, quem finge que não viu a verdade, não participará dela. Deus confiou em você, levou a verdade para você antes dessa gentalha que se dizem líderes. Você sabe mais que eles. Deus confiou em você e você está calado? O reclama depois. É com ele que se fabricam os aviões supersônicos que cruzam o céu do mundo. Ou seja, sem o nosso nióbio, mais de 90% do mundo, esses caras não fazem guerra. Não tem avião militar, não tem avião supersônico que passa a velocidade do som. Ou seja, todos que importam, que oferecem algum risco, alguma contribuição de peso. Não tem foguete, não tem nada. Sem o nosso nióbio, o mundo moderno não funciona. Não é uma coisa do nosso titânio, porque precisa de controle de temperatura, de salinização, a força do titânio também. Todos os metais da indústria moderna dependem intrinsecamente do Brasil. Ah, mas tem coisas que tem em outro lugar. Tem, mas é tão pouco que se tirar o Brasil, o preço sobe tanto que torna inviável o mercado. O Brasil é peça-chave, fundamental. É uma obra magnífica, criada por Deus isso aqui. É a reunião de tudo que tem de mais valor aqui. Tentam te convencer o contrário, não conseguem. Até você sabe da riqueza do Brasil, de tão rico que é. O tanto que eles mentem, o tanto que eles escondem, o tanto que eles enganam. Você ainda sabe que é rico, de tão rico que é. Imagina se falassem a verdade. Sem o ódio, não há o ódio, cachorra. Aqui está a maior riqueza do planeta em homem. Poder-se ir até criar uma correnta nossa própria. Exatamente. Esse é um gênio. Exatamente. O nióbio é tão raro, só tem aqui. E é tão necessário e fundamental, com um valor tão intrínseco, que não tem risco nenhum. Você poderia fazer um papel lastrado em nióbio. E o mundo inteiro ia confiar, porque o nióbio é fundamental por muito tempo. Tem sido fundamental. E será ainda diante dos desenvolvimentos que eles sabem e podem prever. E como está sendo mesmo, desde que ele falou, só aumentou. Agora, imagina se junta isso com o nosso urânio, nosso tungstênio, titânio, maior fauna, maior flora, reserva de água doce. Todas as riquezas do Brasil. Quanto não valeria uma moeda verdadeiramente brasileira, lastreada nas suas riquezas intrínsecas e verdadeiras e eternas. Essa é a questão. A gente está no meio do golpe, só isso. Imagina isso, é um absurdo. Só um lugar sem rei, sem líder mesmo, para isso acontecer. Isso revolta qualquer brasileiro de verdade. Era a vida de vocês, de cada um de nós, que era para estar melhor. Nossas ruas maravilhosas, nossas escolas, nossos hospitais, nosso sistema de transporte, nossos prédios. Era para a gente estar causando inveja no mundo. Tamanho desenvolvimento dessa civilização, da nossa sociedade, com a riqueza que Deus nos deu. E está essa porcaria porque é vendida a preço de banana por traidores. E está lá, essa direita batendo palma. E a esquerda que não, quer tudo isso na mão para quê? Para fazer a putaria do aborto? Então, não sei o que é pior. Se é para deixar na mão da esquerda, eu prefiro ficar mesmo na mão de gringo. Que foda-se, né? Pelo menos demora mais. Não tem como eles têm que disfarçar, né? Então, a gente está entre a cruz e a espada. Agora, o que é interessante? Na hora, um mês antes da base, um tempo, uns quatro meses, quatro, cinco meses antes da base... Eles nem deixam, né? Tem um puta do monopólio tudo isso. Você não pode pegar o seu petróleo na sua terra. Você não tem nada. Tudo é de gringo. Tudo tem contratos que acabam lá na ponta, na pirâmide, que está na mão deles. A sua riqueza, você não tem riqueza. A riqueza é deles. Eles não te ensinam a ter riqueza. Eles te ensinam a investir na riqueza deles. Colocar lá as fichas que você ganha trabalhando, seu suor. Deposita a ficha aqui de volta para mim. Você vai lá e põe ações deles. Você vai lá e investe nas coisas deles. Deposita para eles. Eles vivem a vida e você é escravo. Nossa. Deposita para eles.